Na noite de segunda-feira, dia 4 de março de 2024, foi realizada a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.